Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, a paz do Senhor, meu povo lindo de Deus! Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal, gente. E no vídeo de hoje, muito esperado por mim, estou muito ansiosa, falta poucos dias, né minha gente, para a mudança, então eu já quero começar a retirar, a guardar, na verdade, algumas coisas por aqui, quero começar na sala. Na verdade, já guardei também algumas coisas, tipo colcha de cama, lençol, algumas roupas minhas, roupa do marido, das crianças, né? Como falta pouco tempo, então eu já estou começando a encaixotar tudo, para não ficar tudo em cima da hora. E também ansiosa, minha gente, eu estou muito, muito ansiosa, eu sei que não pode, né minha gente, a gente tem que ter calma, paciência, mas é incontrolável conter essa ansiedade. Estou muito feliz, né, para se mudar, não vejo a hora de estar lá no meu canto, agora sim, agora vai, né minha gente, em nome de Jesus. Faltam, como eu falei, poucos dias, então eu quero recolher, tirar, quero tirar a prateleira, já tirei a prateleira que fica no banheiro, tem um quadrozinho que estava no banheiro, já tirei, já tirei tudo que fica na lavanderia, já encaixotei tudo, então falta só algumas coisas. Eu deixei para tirar essas coisas que, por exemplo, daqui, daqui por último, porque ainda utilizo, entendeu? Então vou tirar tudo daqui, ó, agora sim, né, dá para tirar porque faltam poucos dias, então vou tirar tudo, vou deixar só quatro pratos, só algumas coisas que eu uso de, assim, urgência, sabe, prato, talher, copo, essas coisas que eu uso mais no dia a dia é que eu vou permanecer. Mas minhas loucinhas, é, esses, como é que se diz? Esses negocinho aqui, ó, tá vendo? Esses meus potinhos de louça, eu vou guardar. Na sala também, ó, deixa eu mostrar para vocês, na sala eu quero tirar tudo, ó, todas as decorações eu quero tirar da sala, essa prateleira de vidro, vou guardar, quero tirar também aquela prateleira, essa decoração, esses dois, é, essas duas prateleiras de vidro eu quero tirar, quero tirar também esses quadros aqui da parede, enfim, minha gente, tem algumas coisas para recolher, tá vendo que eu já tirei dali, ó, inclusive tô lavando roupa, quero deixar tudo limpinho, tudo organizadinho, antes disso ir embora. E é isso, minha gente, tem muitas coisinhas para mim fazer hoje por aqui, é dia de água, então já lavei o banheiro, tô lavando roupa, tirei tudo, tirei cortina, lavei tapete, lavei muitas coisas para encaixotar, já encaixotei bastante coisa hoje por aqui, então quero compartilhar com vocês tudo que eu vou tirar daqui da cozinha, tudo que eu vou tirar da sala, deixa eu mostrar também para vocês, as caixas que meu esposo, ele trouxe do trabalho, trouxe bastante caixa de lar do trabalho, entendeu? E é isso, minha gente, vamos embora para mais um vídeo aqui comigo, embalando as coisinhas, né? Eita, minha gente, graças a Deus, esse dia chegou para mim, nome de Jesus, né? Então, ó, não esquece do joinha para fortalecer, se escreve quem não for inscrito, vem fazer parte aqui da nossa família, para quem é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, me sigam lá no Instagram, então bora, gente, para mais um vídeo comigo. Primeiramente, minha gente, eu peço que não reparem essa bagunça, muita caixa por aqui, lá em cima tá cheio de caixa também, né? Minha esposa, ele trouxe bastante caixa por aqui, aqui tem um saco cheio desses papelzinhos aqui, ó, minha gente. Quando eu comprava as coisas, eu guardava sempre esses papelzinhos fininhos, que é para guardar minhas loucinhas, tá vendo? Da cozinha também, então eu guardei muitos papel por aqui, ó. Ó, tá vendo? Esses papel, ó. Aí aqui, tô com a fita, essa fita aqui, essa tesoura aqui que já tá já pela misericórdia, mas tô usando ela por enquanto. E as caixas, minha gente, tem mais caixas lá em cima. Se não couber aqui, né, eu vou pegar mais lá em cima. E deixa eu mostrar para vocês o que eu já coloquei por aqui por dentro, ó. Essa prateleira, como eu falei, é a prateleira do banheiro. Esse quadro é o quadro também do banheiro. Esses são o que segura. Também tirei da lavanderia, como eu falei com vocês, a prateleira também, então já botei aqui, ó, o ganchinho, ó. Enfim, minha gente, vou começar por aqui, ó. Vou tirar tudo daqui, vou tirar os quadros daqui. Como eu falei, vou tirar, vou tirar, só vou deixar a televisão mesmo por enquanto, quando for no dia, ou então um dia antes, eu vou e retiro a televisão. Enfim, bora lá começar? Tchau, tchau, tchau. Prontinho, minha gente, tirei tudinho daqui da prateleira, ó, tá vendo? Aí coloquei tudinho aqui na mesa, tirei também. Tirei já a prateleira que ficava ali em cima, daqui a pouco eu vou vir tirando esse daqui, certo? Aí eu coloquei tudo aqui na mesa, por quê? Eu vou limpar primeiro pra tirar poeira, né, minha gente, porque sempre tem. Quero levar tudo limpinho, tudo organizadinho. Aí eu vou colocar aqui nessa caixa só esses quadros, ó. Esses quadros eu vou colocar aqui nessa caixa. Aí as loucinhas, né, e as decoraçãozinhas, eu vou colocar, vou embalar aqui nesse papel, pra não ter o perigo, né, minha gente, de quebrar ou de arranhar, né, qualquer negócio desse tipo, né? Aí eu vou passar aqui pra essa caixa só essas decoração, vou embalar e vou colocar tudo nessa caixa. E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí